Olhar fixo, olha só, hein? Parar no começo Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é ter mentido amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não tem pares de sonhar Nunca se entregue, nasca sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é ser mentido amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasca sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será E assim finaliza a música Treina, treina muito